Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô passando aí pra trazer pra vocês a informação do Bruno Rodrigues, né? Saiu na noite de quarta-feira que o Bruno Rodrigues interessa ao clube árabe Al-Tawana, acho que é assim que se pronuncia, dos Emirados Árabes, e o clube saudita já fez uma proposta oficial pra equipe da Tombense, que é a detentora dos direitos econômicos do jogador, eles querem comprar 100% do direito do jogador por volta de 21 milhões de reais, o Cruzeiro tem 33% do jogador, que dá ali em torno de 7 milhões de reais, e o Cruzeiro tem que, pro jogador permanecer, o Cruzeiro tem que igualar essa proposta, a proposta salarial também é muito boa pro jogador, então, Bruno Rodrigues tem propostas de saída, você é a favor ou você é contra, deixa aí, ativa o sininho da notificação, tamo junto e dá um like, hein?